Já sigo ao te ouvir, já sigo ao te ouvir, eu agora vou cantar, eu agora vou cantar. Bom dia para todos, bom dia para todos, está chegando o Natal, está chegando o Natal. Para o nosso Portugal, para o nosso Portugal, que precisa de dinheiro, que precisa de dinheiro. Que suma a salva de palmas, aqui para os nossos fubeiros, que suma a salva de palmas, aqui para os nossos fubeiros. Para os nossos fubeiros. Que suma a salva de palmas, que suma a salva de palmas, que suma a salva de palmas. Que suma a salva de palmas, que suma a salva de palmas, que suma a salva de palmas, aqui para os nossos fubeiros. Que suma a salva de palmas, que suma a salva de palmas. Que suma a salva de palmas, que suma a salva de palmas. Não dá como o salva de palmas, que suma a salva de palmas. Não dá como o salva de palmas, que suma a salva de palmas. Não dá como o salva de palmas. Não dá como o salva de palmas. Não dá como o salva de palmas, que suma a salva de palmas. Quando eu olho o farol de loura, diz-se a mãe que a gaja é boa Quando eu olho o farol de loura, diz-se a mãe que a gaja é boa Eu estou a ouvir 20 anos, eu estou a ouvir 20 anos E entre estes dois capazes, entre estes dois capazes Se era a doura tenha cuidado, se era a doura tenha cuidado Olhe que eles nunca estão passos, olhe que eles nunca estão passos Se fizesses um maninho, se fizesses um maninho Pagávamos muitos dinheiros, pagávamos muitos dinheiros Eu hoje em greve de ar, eu hoje em greve de ar Pagávamos muitos dinheiros, pagávamos muitos dinheiros E não aproveite este vento, não aproveite este vento Com o meu barco não tem vela, com o meu barco não tem vela E olha este castinho moito, é bem que eu fiquei com ela Mas este castinho moito, é bem que eu fiquei com ela E é verdade, minha amiga E é verdade, minha amiga E o cachalto reformado, o cachalto reformado É bem que eu fiquei com ela Ai o cachalto reformado, facial e orange Amém Queira de um cobalho chega a todo lado. Que é um Deus do bem-fecho, que é um Deus do bem-fecho. Não tem-nos a subviar e não tem-nos a subviar. Pra que é que vem a festa? Pra que é que vem a festa? Se não é pra se brincar e se não é pra se brincar. Santantinho da Serra é um santo malandrão. Santantinho da Serra é um santo malandrão. Das três pernas que me deu, sou a do oeste do acauticão. Das três pernas que me deu, sou a do oeste do acauticão. Das três pernas que me deu, sou a doeste do acauticão. Essas pernas são tão grandes, essas pernas são tão grandes. Que o ato é mais elas todas, que o ato é mais elas todas. Olha, as minhas estão no chão, as minhas estão no chão. Mas andam com todas as turcas, mas andam com todas as turcas. E não vejo o licor, e não vejo o licor. Tampouco eu vejo bromas, tampouco eu vejo bromas. Eu prefiro os bombeiros, eu prefiro os bombeiros. E tem as bandeiras boas, e tem as bandeiras boas. É verdade, meu amigo, é verdade, meu amigo. A minha magara já está estragada, a minha magara já está estragada. Tem cuidado com os bombeiros, tem cuidado com os bombeiros. Eu não volto por a casa, eu não tomo por a casa. A minha magara já está estragada. Que nunca estaria por Quero cantar e na ponte Falta mais inspiração E falta mais inspiração Cuida a ceia do panoite Cuida a ceia do panoite Do caldinho da agrião E do caldinho da agrião Santo António de Lisboa É um santo casamenteiro Santo António de Lisboa É um santo casamenteiro Nunca caso uma noiva Sem as primitas primeiras Nunca caso uma noiva Sem as primitas primeiras Agora dá para ter dinheiro E agora dá para ter dinheiro Já tenho a garganta cinta 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 Para todos os bombeiros Para todos os bombeiros Peço uma salada em palmas Peço uma salada em palmas Peço uma salada